Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa consultoria gratuita 012 em um horário especial, um horário diferente. A partir de... Eu vou aproveitar para fazer esse anúncio agora. A partir de hoje, a nossa consultoria gratuita mudou de horário, certo? Não é mais toda quarta às 7 horas da manhã. A nossa consultoria gratuita é toda quarta, agora às 19 horas. Eu fiz uma enquete com a galera que mais participa. Carol, seja bem-vinda. Com a galera que mais participa e me pediram para a gente realmente mudar esse horário. Porque o horário das 7 horas a gente já estava envolvido com trabalho, com filhos e etc. Então, enfim, a gente fez uma votação. 90% das pessoas pediram para ser às 19 horas. Então, a partir desta quarta, é toda quarta-feira, 19 horas, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, que rola a consultoria gratuita, certo? E eu dou essas boas-vindas para vocês, a galera que está ao vivo. Muito boa noite. A galera que está assistindo a gravação dessa consultoria, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu não sei exatamente em qual horário que tu está assistindo essa consultoria gratuita. Mas, se porventura, tu está caindo aqui de paraquedas, nunca assistiu uma consultoria gratuita, deixa eu te explicar como é que as coisas funcionam. Basicamente, toda quarta-feira, 19 horas, o que eu faço? Eu entro ao vivo no meu Instagram e eu aguardo chegarem dúvidas e perguntas. Ou seja, qual é a tarefa da galera que está ao vivo agora? É, aqui embaixo, nos comentários, deixar a sua pergunta. Antes somente de eu responder a primeira pergunta, o que eu quero avisar vocês? Segunda-feira, eu abri as inscrições para o programa Investidor Sempre em Alta, certo? Segunda foi às 8 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, praticamente 8 horas da noite. Então, em dois dias e meio, 81% das vagas já estão preenchidas. Quem tiver interesse, está pensando se entra ou não, tem pouco tempo, tem poucas vagas. Então, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que ir no meu perfil no Instagram. Se tu assistiu a Semana do Lucro Certo ou não, vai no meu perfil no Instagram, clica no link que está lá, clicando no link que está no meu perfil no Instagram, tu vai ter acesso a um vídeo onde eu explico todo o método e o que tu leva ao entrar no programa Investidor Sempre em Alta. Basicamente, eu mostro todo o conteúdo do programa Investidor Sempre em Alta, estou vendo que já tem vários alunos aqui, o Renato está por aí, o Robson está por aí, também é novo aluno, a Maísa, tem muita gente, a Cris. Vários novos alunos estão acompanhando a consultoria gratuita. Então, poxa, quero entender o método como um todo, eu explico nesse vídeo. Quero entender como funciona o programa, porque eu estou pensando em entrar. Vai lá no meu perfil no Instagram, clica no link e assiste ao vídeo que tem lá. Eu mostro tudo o que tem no programa, tudo o que é oferecido, os sete presentes que eu estou dando para essa turma do programa Investidor Sempre em Alta e a garantia de satisfação incondicional de 30 dias. Ou seja, pode entrar, assistir a todo o conteúdo, participar de todas as aulas ao vivo, todos os encontros ao vivo, me fazer perguntas diretamente e depois, se tu não ficar satisfeito ou satisfeita, tu pode pedir teu dinheiro de volta, que não tem problema nenhum, a gente devolve cada centavo. Certo? Aviso dado, vamos entrar na consultoria gratuita 012. Primeira pergunta já chegou aqui, então vamos lá. Pergunta do CR Bittencourt, vamos lá. Aí, abrir uma conta na corretora, é melhor colocar dados de um cartão de banco digital ou físico? Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos lá, gente. Quando a gente vai investir o nosso dinheiro, o ideal é a gente investir por meio de corretoras de valores. Isso por quê? Quando eu invisto por meio do banco, é a mesma coisa, qual é a melhor comparação? Inclusive, numa aula do próprio programa Investidor Sempre em Alta, eu faço essa comparação. O que é um banco e o que é uma corretora? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é uma coisa ou outra, tá? Mas um banco nada mais é do que, por exemplo, um açougue. E uma corretora nada mais é do que um supermercado. Então, num açougue eu encontro o quê? Carne e algo que é relativo a isso, somente. Quando eu estou falando de uma corretora, eu estou num supermercado, eu encontro vários produtos diferentes. Então, o banco, ele geralmente oferece somente os seus próprios produtos. As corretoras oferecem vários produtos e investimentos diferentes. Imagina que você está vendo uma prateleira cheia de produtos. Quando você vai investir no banco, tem os produtos geralmente só do aquele próprio banco. Não vários produtos que justamente a gente pode escolher. Nas corretoras a gente tem mais poder de escolha. Aí dentro das corretoras, quando a gente vai investir por meio de corretoras, na hora que a gente faz o cadastro, abre a nossa conta na corretora, o que acontece? A gente tem que informar alguns dados bancários. Isso por quê? Por medida de segurança. Eu tenho que informar uma conta bancária minha com o meu CPF, justamente para eu só posso transacionar dinheiro, ou seja, mandar dinheiro para a corretora e sacar dinheiro da corretora para essa conta cadastrada. E aí que eu já entro num ponto que eu vou fazer uma correção. Não para essa, para essas. Porque no momento do cadastro, eu, geralmente, na maioria das corretoras, algumas aceitam, no momento do cadastro, eu registrar, cadastrar mais de uma conta bancária. Mas na maioria das corretoras, elas aceitam somente o cadastro de uma conta bancária. E aí eu vou lá cadastrar e eu só posso transacionar dinheiro da corretora com a ligação direto com essa conta que eu cadastrei. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem que passar dinheiro para a corretora, geralmente a gente vai ter que pagar uma tarifa de TED. Só que é uma tarifa que a gente não precisa pagar. A gente tendo conta em um banco digital, a gente não precisa pagar essa tarifa. Por quê? Por exemplo, eu tenho conta, não tenho nenhuma ligação com o Banco Inter, eu não tenho ações do Banco Inter. Na minha visão, não é uma boa ação para se investir, cada um com o seu método, mas essa é a minha visão. E eu uso a conta do Banco Inter. Então, como é que eu faço para transferir o meu dinheiro para a corretora? Eu vou lá, eu gero um boleto pelo Banco Digital, e aí eu pago esse boleto na minha conta no Banco Tradicional, eu pago esse boleto que eu gerei no Banco Digital, entra o dinheiro para a conta do Banco Digital. Do Banco Digital, eu transfiro para a corretora, faço uma TED, uma transferência, sem ter que pagar absolutamente nada de tarifa. Então, essa é uma saída para a gente nunca ter que pagar tarifa de TED para transferir dinheiro para investir para a corretora. Agora, no ato em que eu vou abrir a minha conta na corretora, tanto faz eu colocar os dados de um banco digital ou de um banco tradicional. Desde que, se você realmente quiser transacionar dinheiro da conta do Banco Digital, já coloca direto a do Banco Digital. Se não, você vai ter que colocar do Banco Tradicional, e depois você vai ter que pedir para inserir uma nova conta, porque a gente pode fazer isso. A única exigência é que essa conta seja registrada no nosso CPF. Como que eu, Vinícius, faria se eu fosse abrir uma conta nova em uma corretora? Hoje, nesse exato momento, eu registraria logo a do Banco Digital, que no meu caso eu uso o Banco Inter, mas cada um usa o que preferir, tá bom? Respondido aí, Bittencourt. Me manda um ok aqui, tá? Consultoria gratuita é assim, a pessoa me pergunta, eu respondo, e eu gosto, peço sinceramente, que me diga nos comentários se foi respondido a contento. Algumas vezes a gente entende direito, não entende direito a pergunta. Leandro Micheleto. Fala, Vinícius, beleza? Então, o que vai mudar no cenário do investimento com a queda da taxa Selic? Já vou aproveitar aqui, tem mais uma pergunta em relação a Selic. Renato Leme. Grande Renato Leme, novo investidor sempre em alta. Selic é 4,25%. Explica aí onde investir agora, o que ficou bom, o que ficou menos interessante, e qual seria o cenário para se investir no Tesouro Selic novamente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a taxa Selic, a 4,25%. Ou, Vinícius, o que é isso, taxa Selic? Vamos lá. A cada 45 dias, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central, formado por pessoas, por diretores do Banco Central, eles decidem a taxa Selic para os próximos 45 dias, que é a nossa taxa básica de juros. Hoje terminou, às 18 horas agora foi anunciado, a nova taxa Selic para os próximos 45 dias. A taxa Selic estava em 4,25%, certo? Eu até vou pegar a calculadora para fazer umas continhas aqui. Estava 4,5%. Hoje caiu para 4,25%. Certo? Então, caiu mais um pouco a taxa Selic ainda. Com isso, o que muda para o cenário dos investimentos? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, qual o investimento predileto do brasileiro? Poupança. Quanto que está rendendo a poupança hoje? Hoje, a partir de hoje? Vamos lá. Quanto que rende a poupança quando a nossa taxa Selic está abaixo de 8,5%? Rende 70% da taxa Selic. Então, 4,25 vezes 70%. Ou seja, a partir, olha só, gente. A partir de hoje, a poupança está rendendo menos de 3% ao ano. Está rendendo 2,975% ao ano. Aproximadamente 2,97% ao ano. Por que isso não é ruim? Isso é horripilante. Porque a inflação, que é o quanto aumenta de preço tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. Água, luz, telefone, pagamento de energia elétrica, pagamento de educação, alimentos, combustíveis. Tudo que a gente consome no dia a dia, o aumento de preço disso se chama inflação. É na média o que aumenta de preço tudo que a gente consome no dia a dia. E aí, o que acontece? O nosso país, ele trabalha com regime de metas de inflação. Ou seja, o Banco Central, na hora dele definir a taxa Selic, o que ele leva em conta? Ele leva em conta se a inflação, ela tende a ficar na meta que ele tem para aquele ano. Qual é a meta do Banco Central para a inflação nesse ano de 2020? 4%. 4% ao ano. Ou seja, a rentabilidade da poupança está entregando 3%. Se eu investir na poupança, eu ganho 3% de rentabilidade durante um ano inteiro de investimento. 3% foi só o que caiu no dia do coronavírus. O dia que apareceu o escândalo, não o escândalo, mas o anúncio do coronavírus. Se eu tiver uma rentabilidade de 3% e a inflação for de 4% durante o ano, o que acontece? O meu dinheiro vai estar crescendo em uma velocidade menor do que o aumento de preço de tudo aquilo que eu consumo no dia a dia. Então, o meu dinheiro vai estar rendendo em uma velocidade menor, rendendo menos, do que o aumento do preço de tudo aquilo que eu consumo no dia a dia. Isso significa que eu tenho uma rentabilidade real negativa. Rentabilidade real negativa. Ou seja, mesmo investindo, mesmo investindo, o meu dinheiro vai crescer um pouquinho, mas os meus gastos vão crescer muito mais. Então, mesmo aumentando o número do dinheiro, eu vou acabar, no fim das contas, perdendo o dinheiro. Perdendo o que a gente chama de poder de compra. O que é poder de compra? Hoje eu pego R$100,00, vou no mercado, eu compro uma certa quantidade de coisas. Por causa da inflação, por causa dos aumentos de preço no dia a dia, todos os anos, daqui 10 anos, eu vou com R$100,00 no mercado, eu compro muito menos coisas. Dá uma pensada na última vez que tu foi no mercado e pensa 5 anos atrás, 10 anos atrás, quantas coisas a mais tu comprava? Por causa do aumento de preço. Então, poupança já está perdendo dinheiro. Vamos dar uma olhada no Tesouro Selic. O Renato perguntou do Tesouro Selic. Quanto que rende o Tesouro Selic? Que é o título público mais conservador, mais seguro, o investimento mais seguro que existe na economia brasileira. É o Tesouro Selic, um dos três tipos de títulos públicos. Então, vai ser o quê? 4,25 vezes... Aí eu tenho que ver quanto por cento do imposto de renda que eu vou calcular. Eu vou ser bonzinho aqui. Eu vou pegar a menor alíquota do imposto de renda que eu terei que pagar. Que é quando eu invisto por mais de dois anos. Que é de 15% do lucro. Então, quanto que vai ser a rentabilidade do Tesouro Selic a partir de hoje? 4,25 vezes 0,85. Vai ser 3,61% ao ano. Ainda menor do que a inflação. Ou seja, uma rentabilidade... Provavelmente uma rentabilidade real negativa também. E aí, o que muda no cenário? Isso é para o Tesouro Selic, para a renda fixa. Agora, vamos falar de renda variável. Antes de eu falar sobre renda variável, qual o cenário para se investir no Tesouro Selic novamente? Para se investir no Tesouro Selic, só tem um motivo. Só tem um porquê. Reserva de liquidez. Tu vai entender bem isso, Renato. No módulo investir do Programa Investidor Sempre em Alta. Tem o módulo afiar. No segundo módulo, o módulo investir, eu mostro exatamente quais os momentos em que vale a pena investir. No Tesouro Selic, no Tesouro Prefixado, no Tesouro IPCA+, em qualquer tipo de título público. Mas no caso do Tesouro Selic, quando que vai valer a pena nesse momento atual, com a Selic lá embaixo? Somente para objetivos de curto prazo, ou seja, um dinheiro que eu vou resgatar em até dois anos, porque eu não tenho outro lugar para investir. Qualquer outro lugar que eu for investir, eu preciso ou deixar mais do que dois anos, certo? Ou eu vou simplesmente correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Só que no curto prazo, os preços mudam de forma praticamente aleatória. É o que se chama de andar do bêbado. Tem um livro que foi escrito com base em estudos que realmente os preços dos investimentos no curto prazo, eles respeitam mais ou menos do que um andar do bêbado, certo? Justamente porque ninguém governa esses preços, tá? Então, quando que vai fazer sentido investir no Tesouro Selic? Para a reserva de liquidez, que basicamente é o dinheiro que eu vou ter para a minha segurança, caso aconteça alguma emergência, alguma urgência. Isso eu trato também no módulo investir lá, tá, Renato? Como calcular, onde investir? Na verdade, o melhor investimento eu nem considero o Tesouro Selic, tá? Na Live 41 eu falo sobre esse investimento, que é um fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração. Apresento tudo lá no programa, é bem tranquilo. E na Live 41, que está disponível no meu canal no YouTube, eu mostro também. Mas vai fazer sentido para a reserva de liquidez, esse dinheiro que eu vou ter para a minha segurança financeira e também para eu aproveitar oportunidades. Na semana do lucro certo, que rolou na semana passada, eu mostrei que na greve dos caminhoneiros em 2018, eu saquei uma parte da minha reserva de liquidez, que eu tinha investido naquela época em Tesouro Selic. Hoje a minha reserva de liquidez não está mais no Tesouro Selic. Está nesse fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração. Que na Live 41, que está no meu canal no YouTube, eu explico tudo com detalhes sobre o que é isso. Saindo daqui, depois vai lá assistir, a galera que estiver interessada. E aí, eu também uso para oportunidades. Naquela época, lá em junho, eu comprei a 14,69, se eu não me engano, a ação da Petrobras. E comprei de várias outras empresas, eu até mostrei a nota de corretagem. A minha nota de corretagem eu mostrei na semana do lucro certo, com todas as empresas que eu comprei. Acho que eu comprei CVC, lojas Renner, teve umas ações que ficaram assim dadas, 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 dadas de barato. E aí, eu fui lá investir, por exemplo, a ação da Petrobras caiu 46% em um mês. Eu fui lá investir e deu uma rentabilidade de 80 e poucos por cento, 81% aproximadamente, em quatro meses. Então, quando eu tenho dinheiro para eu poder sacar a qualquer momento, eu tenho opcionalidade. E tudo que o investidor precisa para ele capturar esses bons momentos de investir, esses momentos de pânico que não fazem sentido, por exemplo, coronavírus, se continuasse caindo, poxa, um dia o coronavírus vai acabar. Não faz muito sentido a gente se desesperar e vender tudo só para o que está caindo agora. Quem sabe é uma oportunidade. Foi assim que eu enxerguei a greve dos caminhoneiros. E aí, eu fui lá investir e consegui uma grande rentabilidade, mas porque eu tinha uma parte do meu dinheiro reservada para isso. Certo? Se eu não tivesse nada, ah não, o Tesouro Selic está entregando uma rentabilidade real negativa de 0,4%. Eu não vou investir nisso, só que, poxa, eu estou focando só no detalhe, só na rentabilidade do Tesouro Selic. Sendo que eu não estou vendo que eu tendo uma partezinha do meu dinheiro, que eu mostro exatamente quanto que é essa parte, tanto na live 40 no meu canal no YouTube, quanto lá dentro do programa Investidor Sempre em Alta. Eu mostro qual o tamanho ideal da reserva de liquidez para cada um. Eu tendo isso reservado em Tesouro Selic, eu estou abrindo mão, pensa bem, pensa comigo agora. Agora, isso é forte. Ok, eu estou rendendo 0,4% negativo, uma rentabilidade real negativa de 0,4% por estar investindo no Tesouro Selic. Mas se chega a dar uma queda daqui a pouco, o que é natural, todo ano acontece, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, mostrei episódios que aconteceram, todo ano acontece um episódio desse, o que vai acontecer? Por eu ter ficado um pouco do meu dinheiro investido com uma rentabilidade baixa ou até negativa, falando em termos de rentabilidade real, eu tenho a oportunidade, nesse momento de queda, ganhar, por exemplo, 80% com uma ação em 4 meses. Então, uma parte faz sentido eu manter. Renato, lá no programa tu vai entender certinho. Não tem mistério, tá? Uma parte tu vai manter para a reserva de liquidez, e aí o dinheiro que tu precisa para o curto prazo, para usar daqui até dois anos, também vai fazer sentido. Fora disso, não faz sentido realmente investir no Tesouro Selic, nem no fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração, tá? Falamos sobre renda fixa. Agora, o que muda o cenário para ações? Ações, por que faz sentido? O que interfere a taxa Selic para as ações, né? Vamos lá. Toda empresa, ela tem dívidas. Toda empresa listada na bolsa tem dívidas. São raras as que não têm. Dá para contar nas mãos. Por quê? Por que é saudável uma empresa ter dívidas? Porque essas empresas, elas conseguem deduzir do pagamento do imposto de renda, o que elas pagam de juros pelos empréstimos que elas fazem. Então, as empresas, elas fazem empréstimos, conseguem crescer mais o seu negócio, e ainda assim, conseguem pagar menos imposto de renda, porque elas conseguem abater isso do imposto de renda. Então, até um certo nível de endividamento, faz sentido uma ação ter dívidas. A partir de um certo nível, aí fica complicado. E a maioria dos empréstimos são feitos com base no CDI. O referencial é o CDI. O que é esse CDI? CDI é um indicador que é 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, pega um papel e caneta. Eu estou sempre com o meu papel e caneta aqui. Pega um papel e caneta, vai anotando. Taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. CDI é um indicador que tem o valor de 0,1% abaixo da taxa Selic. Nesse momento e na maioria dos momentos da história. E os empréstimos das empresas, a maioria deles são atrelados ao CDI. Então, quando a taxa Selic cai, o CDI também cai. Quando o CDI também cai, as empresas pagam menos juros pelos empréstimos. Quando elas pagam menos juros pelos empréstimos, elas conseguem ter um lucro líquido maior no final das contas. Então, as ações tendem a se valorizar. Por quê? Porque as empresas tendem a lucrar mais. Se a empresa quiser, poxa, ficar mais endividada porque os juros estão menores, ela pode. Ela pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Porque depois ela vai abater do imposto de renda, né? Então, vai fazer um sentido. Mas aí é a decisão de cada ação, de cada empresa. Mas as ações podem se valorizar por causa dessa nova queda na taxa Selic, tá? Agora, vale a pena investir mais em ações agora porque a taxa Selic caiu? Não, por favor. Não acredita nisso. A taxa Selic caiu, é hora de investir em um fundo imobiliário? Não. Não. Sabe por quê? Quando que os fundos imobiliários começam a se valorizar? Quando que as ações começam a se valorizar e dão aquelas grandes porradas? Quando a taxa Selic está lá no topo, está lá em cima. Não quando ela está lá embaixo. Uma queda de 4,5% para 4,25% é quase nada perto da queda que já teve de 14,25% até 4,25%. Então, quando que é o momento, por exemplo, de aumentar a exposição de investimento em ações? É no auge da crise. É quando todo mundo está com medo. É quando ninguém mais quer saber de ações e de fundos imobiliários. Não agora. Agora a gente está nos momentos de menor taxa Selic da história. A gente está nos momentos de maior alta das ações, maior alta dos fundos imobiliários. Será que vai subir para sempre esse negócio? Não vai subir para sempre. Daqui a pouco vai corrigir, vai cair. A taxa Selic daqui a pouco vai voltar a subir. Como assim daqui a pouco, Vinícius? Na próxima reunião, daqui 45 dias, mês que vem? Não sei, gente. Eu não tenho bola de cristal. É justamente por isso que eu sou um investidor sempre em alta. Por quê? Porque eu não fico escolhendo e vendo, poxa, preciso investir mais nisso agora por causa da taxa Selic. Não. Taxa Selic está em 15%, está em 5%, está em 10%. Eu estou jogado para trás e tranquilo, porque eu estou investindo meu dinheiro, sabe como? Da mesma maneira. Exatamente do mesmo jeito. A taxa Selic não interfere no meu modo de investir. A inflação não interfere no meu modo de investir. O índice de desemprego no Brasil não interfere no meu modo de investir. Eu não fico olhando essas noticiazinhas. E não foca nisso. O que você tem que focar é construir uma carteira de investimentos, que é o que eu chamo de magar dentro do programa Investidor sempre em alta. Expliquei isso na semana do lucro certo. Eu crio a minha magar, eu crio a minha carteira de investimentos para eu lucrar em qualquer cenário. E aí pronto, é só isso. Eu só vou executar o passo a passo detalhado, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo que eu mostro lá no programa. É só executar aquilo com a taxa Selic em 50% ou em 4%. Só isso. Eu não posso querer adivinhar o futuro. Por quê? Porque eu jamais vou conseguir. Provei na semana do lucro certo que, todo ano, os maiores especialistas do Brasil tentam prever o futuro. Nenhum consegue. Então, onde que tem que estar o teu foco? O teu foco não tem que estar em querer interpretar o mercado financeiro, os enigmas, não. O teu foco tem que estar em saber se expor aos investimentos para tu conseguir investir de uma forma tranquila. Pelo menos esse é meu jogo, entende? Esse é o jogo do investidor sempre em alta. A ideia é dedicar o quê? No máximo uma hora de tempo, uma hora por mês para investir o meu dinheiro. Porque, poxa, não sei, cada um tem os seus gostos, mas eu não sou o cara que gosta de ficar lendo notícia toda hora. Eu não sou o cara que gosta de ficar lendo relatórios das empresas toda hora para eu saber a estratégia. Aí eu quero... Olha só. Eu, Vinícius, quero analisar se a estratégia da empresa é boa e se vai dar resultado no longo prazo. Ninguém sabe se vai dar resultado. Eu tenho que focar só no que eu tenho controle. E eu não tenho controle de quanto vai ser a taxa Selic daqui a 45 dias, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, eu preciso saber me expor aos investimentos a ponto de eu lucrar em qualquer cenário. Seja com coronavírus, seja sem coronavírus. Seja com guerra comercial entre Estados Unidos e China, seja sem guerra comercial entre Estados Unidos e China. Seja com Bolsonaro presidente, seja com Haddad presidente. Seja com o... Esse ano tem eleições americanas. Seja com o Trump presidente ou seja com outro candidato democrata que eu não sei quem é. Não importa. Por quê? Porque senão eu vou estar dedicando toda a minha vida para investir meu dinheiro, estudando, fazendo projeção, sempre preocupado, nervoso, com dúvida e eu vou dedicar tempo demais e não vou ter resultado. Por quê? Porque em várias vezes eu vou acertar. Só que em várias outras eu vou errar. E quando eu erro, eu perco dinheiro. Quando eu perco dinheiro, eu preciso rentabilizar muito mais só para eu voltar para o zero a zero. Então, foca em te expor aos investimentos. Isso eu não estou falando para o Renato nem para o Leandro, tá? Estou falando para todo mundo. Então, as ações podem subir, os fundos imobiliários podem subir, mas depende de muita coisa também. Depende de todo o cenário internacional, porque a depender do medo que os investidores... Imagina o seguinte, imagine que o coronavírus começa a ser espalhado, nada e aumenta muito, e os investidores começam a ficar assustados, com medo. O que eles vão fazer? Eles vão vender ações. Esse é o comportamento natural. Eles não têm o poder do rebalanceamento que a gente tem aqui, por exemplo, porque eles já investem em dólar. Eu mostrei isso lá na Semana do Lucro Certo com muito detalhe. Então, o que os investidores estrangeiros fazem? Como eles já investem com a moeda mais forte do mundo, eles não têm esse poder de proteção que a gente tem. O que eles fazem? Quando eles estão com medo do cenário, eles tiram o dinheiro dos investimentos, geralmente eles correm para o ouro. Aí está a ideia de investir em ouro. Aí está a grande lógica. Mostrei o quanto rende investir em ouro nos momentos de crise. E aí eles ficam só no ouro. E aí tudo se desvaloriza, e o ouro se valoriza. No nosso caso, como saem muitos dólares do Brasil, o dólar também sobe. E aí que a gente começa a formar a carteira de investimentos para conseguir ganhar em qualquer cenário. Então, mesmo com a queda da Tais Selic, pode ser que as ações caiam, a depender do cenário internacional. É tudo muito interligado. Se eu quiser entender e prever o futuro, eu só vou me iludir. Daio Daora, boa noite. Fernando, boa noite. Muita gente entrando aí. Valeu pela primeira resposta. Merece, Renato? Tesouro, Diogo. Tesouro IPCA+, vale a pena manter os aportes? Depende, Diogo. Eu não tenho nem ideia de como está a tua carteira de investimentos hoje. Então, por exemplo, quando que eu vou manter os aportes? Quando que eu vou aumentar os aportes no Tesouro IPCA? Quando a minha magar mandar. Quando a minha carteira de investimentos mandar. Chegou a participar da Semana do Lucro Certo? Participou, né, Diogo? Por quê? Porque quando eu formo a minha carteira de investimentos, eu penso o seguinte, eu estou construindo uma máquina, tá? Eu estou construindo uma máquina. E aí, com o tempo, eu vou ter que fazer o quê? Manutenções nessa máquina. Pensa que é um carro. Pensa que é um carro, tá? A minha carteira de investimentos é o meu carro. Aí eu estou lá andando com o carro, com o tempo o meu carro desgasta, certo? Ele tem um probleminha aqui, um probleminha ali. Então, periodicamente, eu vou ter que ir lá fazer uma manutenção nele. Como que eu sei qual é a manutenção que eu tenho que fazer no meu carro? Eu sei a manutenção que eu tenho que fazer no meu carro com base no diagnóstico que eu faço do que aconteceu com ele. A carteira de investimentos é a mesma coisa. Eu vou montar a minha carteira de investimentos com base no método, tá? E aí, depois de um certo período de tempo, eu vou ver como que ela ficou. Porque ela está diferente. Ou as ações subiram, as ações caíram. Ou o dólar subiu, ou o dólar caiu. E aí, isso faz com que o quanto eu tenho investido, o total do meu dinheiro, o quanto eu tenho investido em Tesouro IPCA+, mude. Se, por exemplo, eu defini que eu iria investir 20% do meu dinheiro em Tesouro IPCA+, e as ações subiram muito, e o dólar caiu um pouquinho, isso significa que as ações agora representam uma parte muito maior da minha carteira de investimentos. O dólar caiu um pouquinho, então significa que diminuiu um pouquinho aqui. Só que a minha exposição ao Tesouro IPCA+, mesmo ele rendendo de forma positiva, essa exposição percentualmente vai diminuir. Aí, agora eu vou estar com, por exemplo, 19% do meu dinheiro investido em Tesouro IPCA+. Nesse caso, eu vou lá e invisto mais, tá? Mas não tem uma resposta pronta, depende da tua carteira de investimentos. E cada investidor tem que montar a sua carteira de investimentos com base no seu próprio perfil, com base nos seus próprios objetivos. não tem uma regra, uma receita pronta, assim, ó. A melhor carteira de investimentos é essa, ou é essa, ou é essa outra. Não tem. Eu mostro dentro do programa, claro, isso eu só consigo fazer dentro do programa. Talvez dê pra gente fazer aqui, eu vou fazer uma live no... Ó, compromisso meu, vou fazer uma live no YouTube, uma das próximas lives, eu vou fazer sobre justamente isso, como montar, como identificar qual é a melhor carteira de investimentos pra mim. O que vocês acham disso? Mande aí nos comentários aqui só pra eu saber se essa é uma boa ideia. Porque daí, tudo vai partir de eu montar a minha carteira de investimentos. Depois que eu monto a minha carteira de investimentos, aí, se eu respeitar o método, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que comprar ações, se eu tenho que vender ações. Se eu tenho que comprar fundos imobiliários, se eu tenho que vender fundos imobiliários. Se eu tenho que comprar tesouro IPCA+, se eu tenho que vender tesouro IPCA+. Então, depende da tua carteira e de como ela deve estar, como tu definiu que ela estaria, e depois, justamente, como que ela está hoje. E aí, tu simplesmente vai respeitar o nosso princípio básico e fazer o rebalanceamento. Carol, ótima ideia aí, de ótima ideia, show, vamos fazer isso. Isso vai levar algumas lives, tá? Porque não é um assunto tão simples. Primeiro, tem que ver meus objetivos. Com base nos meus objetivos, eu já posso montar minha carteira de investimentos. Live 40, já tem lá, planejamento dos investimentos. Depois, a gente vai ver como que eu defino o percentual de quanto eu invisto em ações. Como eu defino o percentual de... percentual não. Como que eu decido se eu vou investir no tesouro IPCA, no tesouro prefixado ou em outro título público. A gente vai fazendo devagarinho isso, porque tem que montar toda a estratégia, mas vai levar algumas aulas aí. O que eu posso adiantar para vocês para ajudar? Na Live 40, tem a live sobre planejamento dos investimentos. Então, lá eu mostro como investir de forma holística. Olhei todos os meus investimentos. Então, com base nos meus objetivos, eu vou investir para curto prazo dessa maneira, para médio prazo dessa maneira, para longo prazo, conforme o método. Conforme o método do investidor sempre em alta. Isso já tem na Live 40. Tem uma live que é sobre o guia total, o guia máximo definitivo do tesouro direto. em que eu mostro quando que vale a pena investir num título, no outro ou no outro. Essa acho que vai ser muito interessante para ti, Diogo. Não sei exatamente se você já assistiu. Mas aí depois a gente vai ter que juntar tudo isso, que é o que eu faço no módulo automatizar, no programa investidor sempre em alta, que é pegar todo o aprendizado e aí eu junto tudo para a gente estruturar a carteira de investimentos. mas aos poucos a gente vai fazendo. Boa ideia, boa ideia, ótima ideia, ótima ideia, show. Faremos isso, tá bom? Carol, Eide, Diogo e Leandro. Pachaguri. Então, qual investimento você aconselha a investir? Vou responder esse, depois a outra pergunta e aí a gente finaliza. Vamos lá. Qual investimento você aconselha a investir? Bom, eu não aconselho nada. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro em toda aula minha, toda terça e quinta a gente tem aula no YouTube às 19 horas, tá? E aí eu deixo sempre bem claro, eu não recomendo investimentos, tá bom? Não tem aconselhamento. O que eu faço é te educar. Eu te ensino o que fazer com base em todas as borradas e todos os milhares de reais que eu já perdi de dinheiro investindo da forma errada, tá? Então, eu não dou recomendações, eu prezo pela tua liberdade ao investir. Por isso que eu te ensino a pensar em investimentos e a executar investimentos, tá? Mas o que eu posso te dizer? Eu, com o passar do tempo, com tanto dinheiro que eu perdi, com tanta borrada que eu cometi, com quase meu casamento que eu perdi por estar aficionado e estar ali toda hora só respirando investimentos e querendo ler notícia e querendo ter controle de tudo, o que que aconteceu? Com o passar do tempo, por eliminação, eu criei um método de investimentos que se chama o método do investidor sempre em alta. Com base nesse método, onde que a gente investe? O investidor sempre em alta investe em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Repetindo, ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Aí cada um desses investimentos tem uma função dentro de uma carteira de investimentos, né? Porque o nosso foco não está em um investimento, no outro investimento, em aquele que vai dar uma grande porrada, a gente não consegue adivinhar. O nosso foco está no todo, em quanto rende a nossa carteira de investimentos como um todo. Que é efetivamente o que vai dizer o quanto eu estou enriquecendo ou o quanto eu estou evoluindo ou o quanto eu estou evoluindo. É o total do meu dinheiro, não é só uma coisa ou outra, né? Então são essas as cinco modalidades de investimentos, tá? E aí dentro eu formo a carteira de investimentos, mas dentro de cada modalidade eu tenho que saber escolher, né? Tem ramificações. Então eu vou ter que saber escolher qual o melhor tipo de ação, quanto investir em cada ação, em quantas ações investir, em quantos setores diferentes investir, quais os tipos de fundos imobiliários, quais os melhores, quando que eu identifico que é a hora de comprar, quando que eu identifico que é a hora de vender uma ação. E isso se ramifica para todas as modalidades de investimento. Vou pegar essa última pergunta aqui então. Qual o melhor investimento para proteger o patrimônio adquirido? Vamos lá. A gente vê muitas vezes histórias de pessoas, eu já conheci gente assim, por exemplo, em 2017, gente que vendeu o apartamento para comprar Bitcoin. Nada de certo, nada de errado com isso. Agora, eu vender alguma coisa que eu tenho para investir tudo em uma coisa só, talvez seja, poxa, muito arriscado, né? Mas isso é o que a maioria das pessoas fazem. O que a maioria das pessoas fazem. E por isso que a gente vê tanta gente dizendo por aí que Bolsa de Valores é cassino, Bolsa de Valores é aposta, e aí falando coisas que não fazem sentido nenhum, né? Porque, na verdade, investir em ações nada mais é do que, é muito semelhante do que ter um próprio negócio. Então, na verdade, toda pessoa que tem uma empresa, ela tem ações daquela empresa. A diferença é, quando eu invisto numa ação, por exemplo, eu estou investindo e eu não estou trabalhando lá. Geralmente, quando uma pessoa tem uma empresa, ela investe dinheiro naquela empresa para construir aquela empresa e depois, e aí o que acontece? Ela investiu dinheiro e também trabalha. Então, ela tem uma relação mais direta, tá? A Pathy perguntou de novo aqui, qual investimento eu indico? Eu não indico nenhum, tá, Pathy? Mas um investidor sempre em alta, eu, todos os meus alunos, onde que a gente investe? Ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, tá? Vamos lá, seguindo aquele enderraciocínio. Muita gente investe todo o seu dinheiro apostando em uma coisa, apostando em outra, apostando em outra. Mas, quando a gente faz dessa maneira, e eu fiz também, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não fiz isso. Eu fiz, lá no meu início eu fiz, eu mostrei na semana do lucro certo, que rolou na semana passada, onde eu abri todo o método de investimentos, exatamente qual foi o investimento que eu tive uma rentabilidade negativa de mais de 35% em menos de dois meses. E foi o momento em que eu dei uma estudada, dei uma estudada, fiz uns cursos, fui lá e coloquei, peguei 5.115 reais e investi em uma ação. E aí desabou em menos de dois meses. Então, poxa, o melhor investimento para proteger o teu patrimônio é saber o que tu está fazendo. muito antes de eu pensar em dólar, de eu pensar em ouro, de eu pensar em bitcoin, que também algumas vezes as criptomoedas, o bitcoin tem se valorizado nos momentos de, por exemplo, quando apareceu o coronavírus, o bitcoin se valorizou bastante. Então, pode ser que venha a ser um novo seguro, mas a gente tem que esperar ver como isso vai acontecer, é um investimento com características totalmente diferentes, não é assegurado pela CVM, pelo Banco Central, é totalmente diferente. é muito mais arriscado, muito mais volátil, mas se eu quero proteger o meu patrimônio, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo a ponto de eu ter condições de tomar decisões sozinho, de eu conseguir caminhar com as minhas próprias pernas. A partir desse momento, eu consigo entender como proteger o meu patrimônio, porque a gente quando está aprendendo a investir, a gente está nessa jornada de ver, poxa, eu quero aprender a investir, mas não sei como, tem vários caminhos para eu seguir. Tem gente que fala que tem que comprar ações e esquecer, esquece as ações, vai lá e compra e um dia tu vai ficar rico. Tem gente que fala que tem que fazer day trade, tem que comprar e vender ações todo dia. Tem gente que fala que tem como prever o momento em que uma ação vai subir, que ela vai cair e dá para fazer isso. Então tem gente que fala muita coisa. Eu testei tudo isso. Eu fiz vários cursos, treinamentos, eu comentei na semana do curso certo, eu já gastei mais de R$150 mil em treinamentos, em cursos, em eventos do mercado financeiro, focado em investimentos. Eu testei muita coisa e perdi muito dinheiro. Já fiz day trade, já investi em opções, derivativos, já foquei, já tive essa ideia de que investir em ações era ótimo para o longuíssimo prazo, investe em ações, espera. Aí depois que eu vi que a cada 5, 6 anos tem uma queda de 50% em média, eu comecei a fazer as contas, eu mudei de ideia. E aí, com base nisso, eu montei o método investidor sempre em alta. E muito tempo eu passei estudando investimentos, só que isso não adianta nada. Estudar investimentos não adianta nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar um método, eu tenho que encontrar um método de investimentos. A partir do momento em que eu entendo o método, que eu aplico o método de investimentos, que eu realmente me entrego aquilo, aquilo faz sentido, logicamente, se eu fizer uma análise histórica, aquilo faz sentido na história, eu aplicando aquilo na história. Poxa, isso dá certo? Aí eu executo. Porque a partir desse momento eu tenho segurança para investir. A partir desse momento eu não tenho ansiedade, eu não tenho dúvida, eu não tenho preocupação. Então, poxa, qual o melhor investimento para proteger o teu patrimônio? É tu saber o que está fazendo. É tu investir na tua própria educação. Seja investir tempo, vai lá e maratona o meu canal no YouTube, pega aí uns sete dias, pega uma semana, quando tiver de férias, não sei, a galera que vai tirar férias aí, pega uma semana, assiste, tem mais de trezentos vídeos lá, tem mais de setenta aulas completas, mas aprende um método, mergulha num método, saiba o que tu está fazendo. É a melhor maneira de tu proteger o teu patrimônio adquirido. Pergunta aqui, você investiria na Sinqia? Não, não investiria na Sinqia. Pelo meu método não fecha. Pode render um mil por cento, mais de mil por cento nos últimos quatro anos. Não estou nem aí. Não é isso que vai me fazer ganhar dinheiro. O que vai fazer eu ganhar dinheiro em qualquer cenário que vai fazer eu lucrar com a Bolsa de Valores em qualquer direção é eu respeitar o meu método de investimentos, que é o meu método de investidor sempre em alta. E já respondi todas as perguntas aqui, gente, daqui a pouco a gente já vai cair, o Instagram vai nos derrubar, então vou dar um aviso final. Poxa, quer saber, quer aprender a proteger o teu patrimônio adquirido? Eu vou te fazer um convite e talvez seja a última vez que eu te faço esse convite porque as vagas vão encerrar. As inscrições para o programa Investidor sempre em alta, o meu programa de acompanhamento com dois anos de acesso a mim e acesso ao conteúdo do programa ainda está com as inscrições abertas, certo? 81% das vagas já foram preenchidas e amanhã ou dentro dos próximos dias já vai encerrar porque a turma já começou a assistir as aulas, muita gente, depois eu vou postar nos stories, muita gente me mandando comentários sobre as aulas, está gostando muito, a gente já começou, daqui a pouco a gente começa os encontros ao vivo, certo? Daqui a pouco a gente, as dúvidas, o canal do Telegram já está cheio de dúvidas respondidas, então a gente já está a mil e eu quero logo começar essa turma. E esse programa de acompanhamento não é um curso comum, tá? Como que é um curso comum? Tu ganha um login, uma senha e tu assiste aos vídeos e aí tu tem que aprender. O que é um programa de acompanhamento? Tu tem o meu contato direto no Telegram e aí tu pode me fazer qualquer pergunta a qualquer horário, na primeira oportunidade eu vou lá e vou responder todas as suas perguntas. Além disso, tem os encontros ao vivo, tem aulas ao vivo, onde eu vou estar simplesmente nesse local, exatamente nesse local, sentado, aguardando chegarem dúvidas e perguntas. E aí eu escuto todas essas dúvidas e perguntas, mostro com a tela do computador, poxa, como que faz isso, como que faz aquilo? Embora o próprio programa tenha aulas gravadas, que eu mostro tanto a parte teórica quanto a prática. Como investir, como detalhes, eu mostro a tela do computador, clica aqui, depois clica aqui, depois clica aqui. o primeiro investimento a fazer é esse, o segundo investimento a fazer é esse, o terceiro é esse, quanto que eu invisto numa ação, quantas ações eu tenho que investir, qual o momento em que eu sei que eu tenho que comprar mais dólar, qual o momento que eu sei que eu tenho que investir em um fundo imobiliário, qual o momento que eu sei que eu tenho que vender um fundo imobiliário, todo o passo a passo, todo o passo a passo. Eu mostrei esses dias o índice das aulas ali do programa. Então, tem tudo. Se tu quer clareza, se tu quer o passo a passo, tem essa oportunidade que ainda está aberta porque ainda tem algumas vagas, certo? Como que eu faço para saber todos os detalhes sobre o programa, como que eu faço para saber todos os detalhes sobre os sete presentes que tu está dando, sobre o acesso ao teu outro curso de forma gratuita, de organização financeira, sobre as outras várias aulas que tu está disponibilizando, sobre a garantia de satisfação incondicional de 30 dias. Como assim garantia de 30 dias? O que que tu pode fazer? Tu pode entrar no programa, tu pode assistir todas as aulas, participar de todos os encontros ao vivo, pode me fazer todas as perguntas que tu quiser e se em até 30 dias tu me pediu o teu dinheiro de volta, eu não quero nem saber se tu fez, se tu aproveitou, se tu está usando o método ou não. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Então, se realmente tu não ficou satisfeito, tu vai me pedir o teu dinheiro de volta e eu vou te devolver cada centavo e zero estresse. Nunca tive nenhum pedido. Nunca tive nenhum pedido. Talvez vá acontecer daqui a algum momento e está tudo bem. Eu vou lá e vou devolver cada centavo. Por quê? Tamanha a confiança que eu tenho nesse método de investimentos que mudou a minha vida, que me deu liberdade, que fez eu conseguir justamente largar o meu emprego, eu ignorar um salário de 8 mil reais por mês, que para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, para mim é mais do que o suficiente, 8 mil reais por mês e eu consegui ignorar isso, um plano de saúde de qualidade, eu consegui ignorar férias, adicional de férias, décimo terceiro, tudo isso. Por quê? Porque eu tinha condições naquele momento com base no uso do método, por eu ter usado o método, eu tinha condições naquele momento de eu simplesmente dizer, quero ir embora. E eu disse, quero ir embora e fui embora. Eu deixei de ser primeiro tenente do exército e vim fazer o que eu amo fazer, que é estar aqui terça, quarta e quinta-feira dezenove horas ajudando vocês a investir melhor. Certo? Então, quem tiver interesse em saber tudo isso sobre o programa, sobre os presentes, sobre a garantia incondicional de 30 dias, clica num link que está no meu perfil no Instagram, tá? Lá tem um vídeo onde eu explico todos os detalhes sobre o programa. E ainda, o nosso suporte está disponível na página. Bem no canto, à direita, bem embaixo, tem um botão do WhatsApp que aí tu pode ir lá tirar as tuas dúvidas se tu quiser. Poxa, tem um problema no pagamento, eu preciso dividir em dois cartões de crédito. Fala com o suporte que a gente vai fazer o máximo que puder para te ajudar. Mas, eu reforço, as vagas estão acabando. Quem tiver interesse, vai lá, assiste o vídeo, vê se faz sentido, se gosta ou não, se é o teu momento ou não e aí tu toma tua decisão. E está sempre tudo certo e amanhã a gente vai se encontrar de novo na nossa aula às 19 horas e a gente continua se encontrando daqui para frente. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa consultoria gratuita zero 12 em horário diferente que vai rolar a partir de agora. Só lembrando, consultoria gratuita agora às 19 horas toda quarta no Instagram. Certo? Valeu, gente, um grande abraço e até mais. e aí Obrigado.